Dilma Rousseff falou ainda que os movimentos políticos que perdem o impedimento do mandato presidencial são golpistas e feitos com casuísmo. Nenhuma materialidade, nenhum elemento para se pedir um processo de impedimento em relação ao meu mandato. Nós consideramos que é, de fato, uma medida muito casuística. Não só casuística, mas golpista. Isso sim é pedalada. É chegar ao poder através de atalhos.